Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E dessa vez a gente tem aqui a Raquel Benati. Tudo bem, Raquel? Tudo tranquilo, tudo ótimo. A Raquel é portadora da doença celíaca e é membro fundadora da Associação de Celíacos do Brasil, da Sessão do Rio de Janeiro. Inclusive foi presidente de lá. Também já foi secretária executiva da Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil. É isso mesmo, Raquel? O que mais a gente pode falar de você para te apresentar para a nossa audiência que ainda não te conhece? É isso mesmo. A vida sem glúten, eu entrei nela em 1995, uma época que a gente não tinha nem acesso à internet ainda. E acabei me envolvendo com essa parte mais do ativismo de divulgação da doença celíaca. E por isso a questão de fundar no estado do Rio uma associação de celíacos e me envolver inclusive com a Federação Nacional das Associações de Celíacos. Isso porque a gente sabe que a doença celíaca no Brasil tem muito pouca divulgação. Então a necessidade que o celíaco tem de ter informações faz com que ele se envolva com essa questão do ativismo, com as associações. E a gente é uma forma de fazer a divulgação através das associações e da Federação, que é um nome mais conhecido como fenacelbra. Certo. E quando foi que você descobriu que era portadora da doença celíaca? Como foi? Acho que essa é uma pergunta igualmente interessante. Eu vou fazer só uma observação, que a gente não usa o termo portador da doença celíaca. Eu não estou portando nada, eu sou celíaca, eu tenho a condição celíaca. Então toda vez que a gente vai falar de alguma questão assim, a gente não fala mais o portador da doença. Eu tenho essa condição e ela parte de mim para sempre. Eu, em 94, no finalzinho de 1994, eu tive o meu diagnóstico. Mas isso após mais de 20 anos de um tour por consultórios, hospitais, buscando uma resposta para uma saúde debilitada. E até que, acho que eu já estava chegando no fundo do poço, finalmente encontrei um profissional de saúde que conseguiu olhar para aquilo que estava todo mundo vendo e enxergar que era a doença celíaca. Mas foi uma jornada bem longa. Infelizmente, mais de 20 anos depois, muitos celíacos continuam relatando essa jornada difícil com o diagnóstico. Certo. Então entendemos que você descobriu ser celíaca. É isso, né? Isso. E como foi essa descoberta? Como que é o processo pelo qual as pessoas passam para descobrir isso e como foi o seu? O meu processo, como eu estava muito lente, eu fiquei muito feliz quando eu tive o diagnóstico. Porque finalmente eu tinha uma resposta. Em dois meses eu meço 1,65m, estava pesando 39 quilos. Em dois meses eu ganhei 10 quilos, ganhei saúde, ganhei disposição. Então, para mim, foi uma felicidade imensa. Mas eu conheço celíacos que têm uma outra forma, a adulta não se manifesta de uma forma muito negativa. Então, às vezes a pessoa não tem nenhum sintoma. É assintomático. Descobre porque fez um check-up. E se depara com o diagnóstico, ele é muito restritivo, principalmente na questão do convívio social. Então, tem pessoas que encaram isso de uma forma bem negativa, passam por um processo difícil, inclusive de depressão mesmo, necessitando de apoio psicológico para lidar com o diagnóstico. O meu caso, especialmente, foi em função de ter chegado no fundo do poço e conseguido renascer, vamos dizer assim. Então, para mim, foi uma felicidade ter o diagnóstico. Foi tão fácil que tem 25 anos que eu não como glúten e em momento nenhum eu tive tentação de sair da dieta. Ah, vou chutar o balde e sair da dieta. Não. Desde o dia que eu assumi o diagnóstico, eu nunca mais comi glúten. Ah, imagino o contraste de como você se sente agora com como você se sentia quando comia. Que tipo de sintomas você tinha quando consumia alimentos com glúten? Eram sintomas muito dispersos. Eu tinha uma anemia que ninguém dava conta dela. Às vezes, tinha alguns episódios de diarreia, mas geralmente eu tinha intestino preso, muito cansaço. Às vezes, uma dor de cabeça que não entendia de onde vinha, mas não havia sintomas persistentes. Então, era difícil mesmo do médico enxergar aquele quebra-cabeça. Mas o sintoma que mais me perseguiu, vamos dizer assim, foi a anemia, desde a adolescência. E você mencionou desses sintomas e que tem muitas pessoas que são celíacas e não têm sintomas, né? Mas como que essas pessoas podem também se motivar ou mesmo descobrir que elas são celíacas? Porque se elas não têm nenhum sintoma, como que elas chegam a esse diagnóstico? Ou então, como que elas se motivam a seguir uma dieta sem glúten se elas não estão exatamente sofrendo tanto, ingerindo esse nutriente? Essa é uma resposta complexa, né? Primeiro que a doença celíaca, ela tem várias formas de manifestação. A manifestação mais conhecida, que a gente chama de doença celíaca clássica, é aquela que a pessoa vai ter perda de peso, dor abdominal, diarreia, vômito. Mas essa não é a manifestação mais comum, embora seja a mais conhecida. A mais comum é a que a gente chama de assintomática. A pessoa não tem nenhum sintoma gastrointestinal. Às vezes ela vai ter uma anemia, ela vai ter um processo, às vezes, na pele, né? Algumas bolhas que coçam muito e que se manifestam nos joelhos, nos cotovelos, e que a pessoa não consegue se livrar daquilo. Às vezes a pessoa vai ter enxaqueca, às vezes osteoporose. Então, é difícil, é um diagnóstico difícil. O médico precisa ter conhecimento e precisa lembrar da doença celíaca no momento em que ele está investigando alguma queixa do paciente. E a gente também precisa observar a história das famílias. Onde você encontra doença autoimune, é importante investigar a doença celíaca. Se você tem gente na família que tem tiroidite de Hashimoto, diabetes tipo 1, artrite reumatoide, lúpus, é importante você lembrar da doença celíaca e quando for fazer um exame de sangue, acrescentar ali os exames específicos da doença celíaca. Isso, quando o médico tem conhecimento, ele desperta o olhar e consegue identificar. Por isso que eu disse que muitas pessoas, ao fazer um check-up, o médico está tento e inclui nos exames de sangue lá o antitranglutaminase, o antiendomísio e vem aquele resultado positivo, a pessoa é encaminhada para fazer uma endoscopia com biópsido do adeno e descobre que é celíaca. Essa pessoa que é assintomática, é mais difícil para ela mesmo fazer a dieta porque ela vai comer glúten e não vai ter sintoma gástrico. Ela não vai ter um sintoma de ficar doente em casa, de precisar desidratar e precisar de rendimento com urgência num hospital. Então, o convencimento da necessidade da dieta é muito mais difícil. É nesse grupo que a gente vê muitas pessoas burlando a dieta ou cuidando pouco da dieta, não prestando atenção ao seu redor, da alimentação que pode fazer. Então, o importante, na verdade, não é o paciente lembrar ou o paciente saber. São os profissionais de saúde estarem bem informados e lembrarem da doença celíaca quando vão fazer a investigação de seus pacientes. Então, é muito provável que devido à dificuldade de diagnóstico ou então ao esquecimento dessa possibilidade, é provável que existam muito mais pessoas com doença celíaca do que o que a gente sabe hoje em dia? Porque a gente costuma ver que existe cerca de 1% a 2% das pessoas com doença celíaca. Então, talvez seja mais do que isso, por causa das pessoas não diminutificadas ainda? Essa é uma possibilidade. A gente usa esse valor de 1% da população mundial baseado em pesquisas na Itália, em outros países da Europa, Estados Unidos, mesmo aqui próximos à Argentina. Como no Brasil não tem uma pesquisa que tenha envolvido toda a população de uma maneira geral, a gente não tem um dado, então a gente repete esse 1% relacionado àquilo que outros países apresentam. O que a gente diz é que no Brasil, provavelmente 95% dos celíacos não tenham sido diagnosticados. A maioria dos países a gente vê dados de 80% da população celíaca ainda não diagnosticados. No Brasil a situação é pior ainda, é mais difícil. Então, não é que tenha mais celíaco, talvez, mas ainda tem pouco celíaco diagnosticado. E além dos celíacos, a gente tem aqueles que apresentam problemas com o glúten, mas não tem a doença celíaca, que são as pessoas que são sensíveis ao glúten. E uma diferença é que a doença celíaca é autoimune e a sensibilidade ao glúten ainda não foi estabelecido bem, tem um componente autoimune, o que está envolvido aí. Esse percentual de pessoas é bem maior. Ah, certo. Ah, Raquel, inclusive, já que você tocou no assunto, acho que seria legal a gente definir, tentar definir o que é a doença celíaca e depois o que é a sensibilidade ao glúten. Então, em palavras do cotidiano, a doença celíaca é o organismo reagindo às proteínas presentes no trigo, cevada e centeio. A gente chama de glúten, mas é um nome genérico. Cada um desses cereais tem as suas proteínas específicas que vão provocar uma reação autoimune no corpo das pessoas geneticamente predispostas a desenvolver a doença celíaca. O que acontece? O corpo não reconhece aquela proteína como alimento. Entende que aquilo é o inimigo, ataca aquele inimigo. Esse ataque, ele acaba provocando uma inflamação no intestino delgado das pessoas. O intestino delgado, ele tem uma série de velocidades que é onde os alimentos, os nutrientes dos alimentos são absorvidos. Com essa inflamação, essas velocidades ficam achatadas e o celíaco deixa de absorver esses nutrientes, o que vai gerar uma série de problemas no organismo dele. A doença celíaca é sistêmica, ela não atinge só o sistema digestório. Ela vai se manifestar em vários sistemas do nosso organismo. Então, a gente vai ver problemas neurológicos na pele, nos ossos, nos dentes, na visão. A gente vai ver problemas circulatórios. A gente vai encontrar pessoas que vão desenvolver problemas nos rins, no fígado. Então, embora o mais conhecido da doença celíaca sejam as manifestações no sistema gastrointestinal, ela vai atingir o organismo nas mais diversas formas. Isso não é muito conhecido, mas é a realidade da doença celíaca. E já na sensibilidade ao glúten não celíaca, nós não temos esse ataque autoimune. Mas, de qualquer forma, o corpo reage mal a essa proteína. Alguns vão apresentar sintomas, fica parecendo com a doença celíaca. E outras pessoas vão apresentar muitos sintomas neurológicos, vão apresentar problemas na pele, sem ser a dermatite herpetiforme, que é uma manifestação da doença celíaca na pele. Então, para chegar ao diagnóstico da sensibilidade, não tem exames que a gente possa fazer hoje. É um diagnóstico de exclusão. Você vai excluir a doença celíaca, você vai excluir alergia ao trigo, e então o médico vai chegar a essa conclusão, que é uma sensibilidade ao glúten não celíaca. Certo, certo. Acho que é legal essa questão de a gente definir bem as coisas, igual você acabou de fazer, porque, possivelmente, muita gente, quando come, ainda mais depois de mudar a alimentação para uma alimentação sem essas coisas a maior parte do tempo, muita gente, quando toma cerveja, ou come pão, ou come glúten de alguma forma, tem alguns sintomas do tipo, piora a rinite, ou solta o intestino, ou se sente inchado, enfim. E essas pessoas, isso é sensibilidade ao glúten, ou não tem nada a ver, ou pode ser outras coisas? Pode ser sensibilidade ao glúten, e pode ser outras coisas. O que a gente tem visto, se na doença celíaca a gente tem 1% da população, na sensibilidade ao glúten, os pesquisadores já falam de 6 a 20% da população fazendo alguma reação a essa proteína. Então, pode ser que, na verdade, a pessoa que estava muito tempo sem comer glúten, tomou uma cerveja no final de semana, se sentiu estufado, pode ser que tenha reagido à leveira daquela cerveja, mas pode ser uma reação de sensibilidade, e pode ser uma reação como celíaco. Então, é muito difícil a gente afirmar que foi isto ou foi aquilo, mas a pessoa precisa estar atenta. Se aquilo acontecer uma vez só, ela vai seguir a vida. Mas se todas as vezes em que ela ingere glúten, ela tem alguma reação, para ela ficar de antena ligada e buscar uma resposta mais correta do que essa situação que ela está vivendo. Porque se for doença celíaca, isso não atinge só aquela pessoa, atinge os familiares daquela pessoa. O que nós dizemos é que existem famílias celíacas. Muitos celíacos vão ter filhos celíacos. Muitos celíacos, após o seu diagnóstico, vão descobrir que os pais são celíacos, que têm irmãos celíacos, que têm primos celíacos. Então, o diagnóstico, na verdade, não só salva a sua vida, mas faz a diferença na sua família. Por isso é importante que a pessoa entenda e busque uma resposta do que ela efetivamente tem. Se é doença celíaca, se é uma sensibilidade, ou foi um desconforto momentâneo que ela sentiu e que depois não se apresentou mais. Muito legal. Isso tem a ver essa questão dos familiares por causa da característica genética da doença celíaca. Genética. Certo. Exatamente. A característica genética. O que a gente tem visto, as pessoas que hoje fazem uma dieta, ou uma dieta paleo, ou uma dieta paleo low carb, em que o glúten praticamente some do cotidiano da pessoa, é que a dificuldade do diagnóstico da doença celíaca é justamente quando a pessoa não está ingerindo glúten. Tanto os exames de sangue quanto a bióloga do intestino delgado, quando a pessoa parou de comer glúten, eles podem dar falso negativo. Porque você tirou o agente agressor. Então, aquelas vilosidades podem ter recuperado no intestino delgado. Aquele número de anticorpos que poderia ser medido no exame cai muito, ou fica fraco o reagente ou fica não reagente, porque você tirou a proteína agressora. A doença celíaca é a única doença imune que a medicina conhece o gatilho, que é o glúten. Então, essa é uma dificuldade de quem já está na dieta buscar um diagnóstico. Existe uma alternativa que a gente chama de desafio de glúten, que é você voltar a ingerir glúten por dois a três meses, diariamente, comendo pelo menos quatro fatias de pão de forma, vamos dizer assim. E aí tem pessoas que não conseguem fazer o desafio, porque ficam tão doentes que não conseguem chegar ao final desses três. têm uma alternativa que é fazer o exame genético, mas todo plano de saúde cobre, o SUS não cobre, é um exame caro, e ele não dá um resultado dizendo se você é celíaco ou não. Ele vai dizer se você tem a predisposição genética ou não tem. Então, a gente fica numa sinuca de bico com quem está fazendo low carb e depois vai buscar esse diagnóstico. Por que a gente fala tanto isso? Porque a vida do celíaco não é só tirar o glúten. A gente precisa cuidar daquilo que é o nosso calo, que é a contaminação usada por glúten. O que é isso? É quando você tem um alimento que naturalmente não tem glúten, só que ali o contato com uma superfície onde alguém preparou um pão, alguém cortou uma fatia de pão ou comeu o biscoito e caiu o farelo, alguém fez um bolo de farinha de trigo e a farinha de trigo ficou depositada naquela superfície, aqueles traços de glúten contaminam aquele alimento e são suficientes para adoecer um celíaco. Então, é nisso que a nossa vida social fica bastante restrita, porque aquela questão de sair com os amigos para comer em qualquer lugar fica mais complicado. A gente não é qualquer restaurante que a gente consiga comer, não é na casa dos amigos, às vezes a gente também não consegue comer pelos riscos dessa contaminação cruzada. Então, diferente do que as pessoas imaginam que é só tirar o glúten, esse só aí ele precisa ser jogado fora. É tirar o glúten e cuidar da contaminação cruzada. E isso é uma tarefa bem complexa e muita gente não dá conta dela, inclusive. Aí, nesse caso, você fica limitado a alguns restaurantes que tenham essa, por exemplo, uma cozinha sempre livre de glúten ou você leva sua marmita? Quais são as opções mais comuns nesse caso? A gente tem muitas alternativas. Cada pessoa se adapta. Eu, Raquel, no meu caso, eu prefiro comer em casa antes. Eu sou preguiçosa, não gosto de levar marmita, eu esqueço a bolsa, imagina se não vou esquecer a marmita. Então, eu prefiro me alimentar antes e estar com as pessoas nos lugares que elas combinam. Nós vamos... Eu evito, por exemplo, quando me convido para a pizzaria. Por quê? Porque é um lugar que a farinha de trigo está no ar, então fica nas mesas, fica nas cadeiras, mas se for o caso, a gente escolhe uma mesa bem próxima da porta, que fica com menos possibilidade de contato. Mas eu prefiro comer antes e ir ao restaurante e estar com as pessoas, porque eu gosto é de estar com as pessoas. Outros celíacos têm muita facilidade de preparar marmitas, gostam muito de cozinhar, então levam suas marmitas. E ainda tem outras possibilidades que é você conversar no restaurante e ver se há possibilidade de te servirem alguma opção sem glúten segura. Isso significa ter uma panela muito bem limpa num local da cozinha que você não tem a manipulação de farinha de trigo. Então, as alternativas existem. cada celíaco vai se adaptar àquela que mais lhe convém. Eu, como sou preguiçosa, não tenho essa vontade de cozinhar e levar muitas coisas gostosas na marmita, eu acho mais fácil me alimentar em casa e vamos para a festa. E tem, eu tenho uma vantagem que eu, além de celíaca, eu desenvolvi diabetes autoimune. Então, eu preciso de uma alimentação que além de ter sem glúten, ela tem que ser baixa em carboidrato. Então, a minha dieta é uma dieta sem glúten, sem leite e low carb. Então, a gente aprende a fazer jejum e aí, para mim, é tranquilo. Se tiver que ficar a noite inteira sem comer, estamos lá no jejum e vou curtir, vou tomar uma água mineral com gás, tomar uma limonada suíça e vai tudo bem. Mas cada celíaca se organiza da forma que se sinta bem, se sinta com segurança e não fique com fome e nem tenha que correr o risco de comer algo contaminado. Então, Raquel, pelo que eu entendi, é uma dúvida também que me surgiu enquanto você falava, a grande vantagem, o grande motivo que teria de se ter esse diagnóstico de ter a doença celíaca antes de iniciar a dieta low carb ou durante, como você falou, consumindo glúten por três meses, seria justamente para a pessoa saber que ela tem que tomar muito cuidado com o que ela vai comer para não correr o risco da contaminação cruzada. Isso. Por isso. A gente faz esse alerta de que é importante porque é muito diferente de você apenas evitar o glúten, de você fazer uma dieta sem glúten restrita e sem contaminação cruzada. Então, o que a gente já lê é porque às vezes a pessoa low carb ela não comeu glúten, mas ela comeu uma coisa que estava contaminada com glúten. Vamos dizer assim, ela pediu uma salada, o garçom trouxe a salada com aqueles pãezinhos por cima, os croutons. Você tira, encosta o pão ali e come a salada. Aquela salada está contaminada por glúten. Se a pessoa é celíaca e não sabe, ela pode passar mal com aquilo depois e não vai conseguir entender. Ela vai ter uma fadiga que ela não está conseguindo entender de onde vem aquela fadiga. Ela vai, embora esteja fazendo low carb, ela vai apresentar algumas alterações nas enzimas do fígado e ela não vai saber porque que é e já é doença celíaca. Ela vai ter algumas monitorações neurológicas de dormência na mão, dormência nos pés e não vai entender que pode ser uma reação a essa contaminação cruzada. Então, o nosso alerta é no sentido de que a pessoa precisa saber se ela é celíaca ou não antes de tirar o glúten. O nosso mundo é glutenado. Você entra num ônibus, você senta na cadeira, alguém acabou de comer um pacote de bolacha recheada, aquilo está cheio de farelo de trigo. Você entra no táxia, alguém comeu, está cheio de farelo de trigo. Você vai no escritório, alguém comeu alguma coisa que caiu farelo em cima do seu computador, o trigo está em todos os lugares. E o selíaco ele passa a ser aquela pessoa que tem antena ligada 24 horas para isso. Isso faz parte da nossa rotina e passa a ser uma coisa automática esse cuidar. E quem não sabe que é selíaco não imagina. Mas eu não como glúten, mas o contato que essa pessoa está tendo com os traços de glúten é constante. Inclusive em cosméticos, batom, creme, para o rosto, shampoo. Quanta gente que usa shampoo e sem querer o cabelo encosta na boca, passa a mão, na hora de tomar banho acaba engolindo shampoo. Então a gente tem contato com traços de glúten o dia inteiro. E o selíaco aprende a lidar com isso. Ele faz análise de risco, ele consegue saber onde o glúten pode estar escondido. E quem apenas só faz low carb e não sabe se é selíaco não está preocupado com isso, nem sabe disso, nem nunca ouviu falar disso. Nossa, nesse ponto é muito legal essa divulgação de informações que você está passando agora e tal, porque imagino que muita gente talvez esteja passando por essa situação que você disse. A pessoa comeu salada e se sente mal depois e não consegue nem mais o que está acontecendo. modificar. Às vezes o molho que ela usou na salada é um molho que você vai olhar no rótulo não, mas era só um molho de iogurte. Pede o potinho para você ver. Às vezes está escrito lá que foi engrossado com trigo ou que tem algum tempero que podia ter glúten. Então é uma preocupação da gente porque a colocar embora a mídia goste muito de falar que é mais uma dieta da morte a gente que já faz low carb sabe que é uma dieta que salva vidas e que cada vez mais a gente quer que as pessoas conheçam e que tenham acesso a essa informação e possam experimentar isso. Mas elas precisam saber também de outras coisas que estão envolvidas. Inclusive no iogurte integral que fala que só vai dois ingredientes vem escrito que pode conter traços de glúten. Então para quem tem a doença celíaca tem que tomar cuidado realmente com todos os alimentos. É a gente aprende a ler rótulo muito bem inclusive quando a indústria erra no rótulo a gente consegue identificar onde está o erro e não consumir o produto. Então são várias coisas que o celíaco fica especialista não só de análise de risco de ambiente mas também de leitura de rótulo que a gente acaba usando muito o telefone para fazer contato com empresas ou por e-mail mandando e-mail solicitando mais informações para entender se aquele produto realmente é seguro se não é seguro. Uma questão que eu queria falar que eu esqueci de comentar que a doença celíaca até os meados do ano 2000 muita gente não sabia que era uma doença autoimune porque quando ela começou a ser mais divulgada não havia essa informação de que era uma doença autoimune. Ela comumente era achada de intolerância ao glúten era assim que a gente explicava a doença celíaca é uma intolerância permanente ao glúten. Depois a medicina avançou mais pesquisas começaram a ser feitas veio a questão de confirmação de que era uma doença autoimune a gente começou a ver uma mudança no uso desse termo e aí os médicos começaram a usar o termo intolerância ao glúten para dizer aquelas pessoas que não eram celíacas mas que tinham algum probleminha com o glúten que a gente chama hoje de sensibilidade ao glúten celíaca e isso gerou muita confusão porque alguns médicos mantiveram o termo intolerância ao glúten como sinônimo de doença celíaca e outros usaram o termo intolerância ao glúten para dizer que não era doença celíaca era uma intolerância e as pessoas quando vão conversar conosco nas associações nos grupos de celíacos não entendiam muito bem o que elas tinham sido diagnosticadas então se era doença celíaca mesmo se elas estavam fazendo corretamente a dieta se era sensibilidade ao glúten e a partir de 2012 isso não é uma situação só no Brasil isso é uma situação que a gente viu ser repetida na Europa Estados Unidos alguns especialistas da área 15 ou 16 especialistas se reuniram e construíram um consenso um consenso sobre a doença celíaca e fizeram uma solicitação que esse termo intolerância ao glúten ele fosse evitado justamente para que as pessoas não tivessem dúvidas sobre os seus diagnósticos então a gente embora ainda encontre muitos textos na internet explicando a doença celíaca como intolerância ao glúten a gente também vai encontrar muitos textos na internet falando de sensibilidade ao glúten referindo como intolerância ao glúten então as pessoas precisam ficar atentas quando encontrarem esse termo para tentar identificar qual é o uso que está sendo feito ali se é sinônimo de doença celíaca ou sinônimo de sensibilidade ao glúten não celíaca Perfeito alerta inclusive a gente mesmo já cometeu esse erro logo que a gente começou a falar sobre essa questão e uma leitora alertou a gente a gente foi pesquisar mais e viu e realmente exatamente isso que você falou foi o que a gente acabou lendo e se corrigindo depois e Raquel eu fiquei com uma dúvida no assunto anterior que você falou do ambiente da pizzaria ser sempre contaminado o glúten pode estar no ar e isso afetar uma pessoa que tem a doença celíaca? Vou voltar um pouquinho vou falar de uma questão que é desordens relacionadas ao glúten além da doença celíaca a gente vai encontrar a alergia ao trigo e também vai encontrar a ataxia de glúten que é uma doença neurológica que desencadeada pelo glúten muitos celíacos eles vão desenvolver às vezes três desordens relacionadas ao glúten você vai ter um celíaco alérgico a trigo essa pessoa ela vai ter sintoma respiratório também ela pode ter asma ela pode num ambiente por exemplo de pizzaria ela pode começar os olhos alacrimejar a garganta começar a coçar ter uma crise de espirro então é muito comum um celíaco ter essas duas manifestações a manifestação autoimune e a manifestação alérgica então só de estar naquele ambiente onde a farinha é manipulada e a farinha ela fica suspensa no ar muito tempo ele vai respirar aquele ar enfarinhado e pode ter uma crise alérgica a farinha se deposita nas mesas nas cadeiras nos pratos nos galheres nos copos então é um ambiente que por mais limpeza que se faça naquele local para o celíaco é um ambiente de risco eu não sei se você já viu determinados lugares quando estão muito cheios no pico do atendimento o garçom não tem tempo de ficar limpando 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 ele troca a toalha ele troca o papel algum lugar que esteja muito sujo ele vê com um paninho mas é o glúten passando de mesa em mesa em mesa então a gente evita esses ambientes mas às vezes acontece de você estar então a gente precisa entrar com as antenas ligadas quem tem alergia a trigo mais ligada ainda porque há o risco algumas pizzarias elas têm muito bem separado que é o salão onde vai servir a pizza e o que é a cozinha outras não o pizzaiolo prepara ali na sua frente a pizza é aberto então o trigo está rodando ali isso é um risco certo e aí a reação que cada pessoa vai ter quando ingerir esse glúten mesmo que seja só traços dele num lugar que às vezes ela nem sabia que tinha vai variar de pessoa para pessoa ou no caso das pessoas que têm sensibilidade ao glúten varia o grau de sensibilidade e nos doentes as pessoas com doença celíaca também varia como que funciona isso varia muito primeiro porque depende da condição que a pessoa se encontra naquele momento se foi uma pessoa que acabou de receber o diagnóstico de doença celíaca ainda está com o intestino muito inflamado está com a biose está com o sistema imunológico muito ativo essa pessoa pode reagir de uma forma mais exacerbada do que um celíaco que já está nessa estrada há muito tempo já curou o intestino a saúde já é melhor então ele talvez tenha uma reação menos exacerbada mas isso varia muito é de celíaco para celíaco e também dos sensíveis ao glúten cada um vai ter gente por exemplo que vai sentir apenas um espasmo nas pálpebras outro vai sentir espasmo no dedo polegar tem gente que vai sentir que ficou a memória sumiu perdeu a memória a pessoa não sabe onde que está esqueceu botou a chave não sabe onde deixou o carro dá branco assim né a gente tem uma tem uma é uma sensação muito muito estranha você tem quando o cérebro parece que deu um pane e isso tem muito celíaco que relata esse sintoma a atenção você fica sem atenção completamente esquece as palavras as reações são muito variadas muito e por isso a dificuldade dos médicos enxergarem o diagnóstico quando você não tem a sintomatologia clássica essa questão da memória da atenção ela é muito comum quando tem uma contaminação comer alguma coisa que estava contaminada passou uns três dias que você estudou tentou aprender não conseguiu não lembra nada do que você fez esse é um sintoma bem comum entendi nossa nem imaginava esses sintomas e a questão que você tinha mencionado antes da diabetes autoimune dieta low carb junto com uma dieta sem glúten você podia falar um pouquinho mais sobre isso sobre por que as pessoas estão cada vez mais seguindo uma dieta mais baixa em carboidratos dos celíacos então a doença celíaca é a doença celíaca como é autoimune nós temos várias doenças autoimunes associadas o diabetes tipo 1 é uma das doenças autoimunes mais comuns muitos diabéticos descobrem a doença celíaca e muitos depois descobrem o diabetes então a gente vem buscando alertar as pessoas que fiquem atentas à história familiar de doença autoimune para que consigam identificar tanto a tireoide de Hashimoto quanto o diabetes artrite reumatoide a dieta low carb ela ajuda muito o celíaco por que? o que que a gente diz qual é o tratamento da doença celíaca? só existe um tratamento que é a dieta sem glúten por toda a vida não tem remédio não tem cirurgia não tem chá não tem enzima nada disso o único tratamento para a doença celíaca e sensibilidade ao glúten é uma dieta sem glúten muito bem feita só que muitos celíacos eles além da dieta de tirarem o glúten da dieta acabam fazendo uma substituição de glúten então em vez de ser apenas uma dieta sem glúten é uma dieta de substituição de glúten quando você recebe a notícia que você não pode mais comer pão não pode mais comer pizza não pode mais comer macarrão não pode mais comer bolo não pode mais coxinha a primeira reação é você buscar substitutos para isso às vezes você nem gostava de pão e nem gostava de coxinha mas agora como a gente não pode comer vamos buscar as alternativas e costuma acontecer um desequilíbrio muito grande dessa questão dos macronutrientes às vezes a gente perde a mão então alguns celíacos já estão com sobrepeso a gente já está vendo alguns casos de celíacos com resistência à insulina e até diabetes tipo 2 mas existem aqueles casos dos celíacos com diabetes autoimune ou diabetes lada ou tipo 1 juvenil e aí é onde a dieta low carb ela é o casamento perfeito quer dizer sem glúten ela é baixa em carboidratos então a gente consegue atuar nas duas doenças autoimunes o diabetes e a doença celíaca e tem um resultado muito bom muito positivo o meu diabetes eu consigo controlar ele hoje sem medicação apenas com a dieta consigo ter uma hemoglobina glicada mais próxima de 5 uma glicemia de jejum menor que 100 e consigo seguir com a minha vida fazer a dieta low carb muitos celíacos se beneficiam da dieta palio quando eles tiram os outros cereais e seguem uma alimentação mais natural longe do industrializado o industrializado o risco de contaminação cruzada é muito maior então também se beneficia com isso a gente vem divulgando que a cura do intestino passa muito pelo uso da comida de verdade da comida in natura porque fica longe desse risco de contaminação por glúten que o industrializado tem perfeito Raquel bom da nossa parte para isso acho que a gente cobriu bem o tópico tudo que a gente queria abordar e a gente queria saber se você quer falar mais alguma coisa que você acha que ficou faltando falar ou então se você quer deixar alguma mensagem final para o pessoal que ouviu a gente até aqui eu primeiro quero agradecer o espaço porque toda vez que a gente pode falar de doença celíaca é mais uma pessoa que liga a antena e vai buscar o diagnóstico a gente tem essa experiência em todos os lugares que a gente fala depois tem um retorno de alguém que ouviu que leu que viu e que botando o próprio diagnóstico então a gente agradece muito a vocês abrir esse espaço para a gente falar de doença celíaca e dizer que algumas informações importantes estão no site da federação de associações de celíaco da Fena Celbra eu além da minha militância vamos dizer assim nas associações tem um site em que a gente informa bastante coisa que é o riosengluten.com.br temos alguns materiais para serem baixados gratuitamente sobre doenças celíacas sobre o manual do celíaco como é que a gente tem que proceder na nossa casa como é que a gente faz para conviver numa casa com glúten ou se a gente acaba tendo uma casa também completamente sem glúten esses materiais estão lá disponíveis no site e dizer para as pessoas prestarem atenção àquilo que elas comem e nas reações que elas sentem que pode ser que elas sejam celíacas e não estejam percebendo mesmo fazendo uma dieta mais baixa em carboidrato e longe do glúten então antenas ligadas que pode ser que a pessoa tenha doença celíaca e não sabe perfeito e já que você falou dos sites teria também alguma mídia social Facebook Youtube ou Instagram seus ou que você recomende para o pessoal seguir? então eu recomendo dos meus a gente está lá no Instagram que é o Rio Sem Glúten no Facebook é o Rio Sem Glúten e eu tenho um blog que chama Dieta Sem Glúten no blog spotting que ali eu coloco artigos traduzidos de diversos locais falando da doença celíaca e da dieta sem glúten e as diversas manifestações que a gente vai ter muitas vezes você tem uma mulher infértil ou um homem infértil e às vezes é o glúten e ao retirar o glúten essa pessoa tem condições de gerar uma vida a gente vai ver pessoas que tem transtorno de ansiedade depressão síndrome do pânico e pode ser um dos sintomas da doença celíaca ou da sensibilidade ao glúten então é importante que as pessoas comecem a entender que o glúten não está ligado só uma questão de emagrecimento ou da pessoa engordar é muito disso então é preciso que a população se informe e compreenda mais sobre essa proteína e o que ela tem representado na história da humanidade perfeito Raquel caramba ficou muito bacana o episódio de hoje acho que ficou um prato cheio um prato sem glúten perfeito para quem ouviu a gente até aqui e queria agradecer de novo por você ter se disposto a vir e compartilhar um pouco da sua experiência do seu aprendizado com o pessoal que talvez não conheça ou esteja querendo conhecer mais sobre esse assunto brigadão de novo muito obrigado a vocês então tanquinho e tanquinha muito obrigado a você que escutou a gente até aqui e se você gostou desse episódio então deixa a sua avaliação cinco estrelas para a gente lá na Itanes que isso é muito importante para a gente e também se inscreva no nosso podcast para acompanhar sempre que saírem novos episódios todas as segundas-feiras é isso é a gente só chama especialista a gente que realmente sabe do que está falando igual ao caso da Raquel e a gente se vê na segunda que vem um forte abraço do senhor tanquinho você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do senhor tanquinho não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde até a próxima Amém.